Essa é a Júlia. Ela trabalha com importação e diariamente tem a missão de emitir as notas fiscais de tudo que entra em sua empresa. Todos os dias, ela enfrenta um novo problema com a demora para a emissão das notas, chegando a levar em média 4 horas para emitir cada nota fiscal, devido à complexidade e à quantidade de itens. Esse problema sempre se repete. A cada nova importação, uma nova nota e mais 4 horas do tempo de Júlia vão por água abaixo. E para piorar o problema, esse processo cansativo acaba fazendo com que Júlia digite algumas notas erradas, calculando errado impostos federais e estaduais, divergências com a DI, rejeições na Cefaz, dependência do despachante, prazo apertado para liberar a carga e muitos outros problemas. Para resolver de uma vez por todas essa situação, Júlia resolveu contratar um software especialista para sua operação, que vai resolver estes problemas com muita facilidade. Ela encontrou o Smarter. Ela reduziu em 95% o tempo da emissão da NFE. Agora, ao invés de levar horas e horas, ela faz tudo em apenas 2 minutos. Ficou fácil importar o XML da DI direto no Smarter, evitando redigitação de informação. E o melhor, o sistema ainda faz os cálculos automáticos de tributos federais. Agora, Júlia não tem mais problema com liberação na carga, melhorando a performance dos seus negócios, com redução de custo, aumento dos lucros, fidelização dos clientes e redução dos riscos. Faça como a Júlia. Acesse o nosso site www.get.com.br e simplifique o mundo do seu comércio exterior com o Smarter.